O mundo, neste momento, consome online, no conforto das suas casas, atrás de um computador, com a possibilidade de procurar, de ver com calma. O site tem essa vantagem de ser possível ver com muita calma, fazer pesquisas. Neste momento é, talvez, o mais fácil. Toda a gente gosta de ir às lojas, mas ter a possibilidade de ir em casa, no seu conforto, procurar com calma aquilo que querem, isto, como eu digo, não é o futuro, é o presente cada vez mais atual. É um site que vai estar sempre com mudanças, sempre com novidades, sempre com peças novas a serem acrescentadas. É um site que está ao nível do que de melhor se faz por aí.